Essa massa de ar seco deve predominar até quinta-feira e com isso vamos ter o aumento gradativo da temperatura e predomínio de sol e continua o alerta para a baixa umidade relativa do ar que fica entre 30 e 45 por cento na maior parte do estado. A quarta-feira vai ser ensolarada na região metropolitana. A máxima chega aos 33 graus em Porto Alegre. Tempo bom no litoral sul, mínima de 20 graus em Pelotas. Na Serra Gaúcha, céu claro. Os termômetros marcam 29 graus em Vacaria. Poucas nuvens na região central. Em Cachoeira do Sul, faz 16 graus pela manhã. E o dia vai ser de sol e calor na fronteira oeste. Máxima de 32 em Alegrete.